Olha o caixonete fechadinho, você não vê uma brecha. Então o primeiro passo é o seguinte, dessa parte aqui, o rebaixo do caixonete, ou essa outra parte aqui, nas duas laterais, nós chamamos de rebaixo. Então a considerar desse rebaixo aqui, até o pé do caixonete, eu coloco 2 metros e 11 centímetros. Então vamos lá cortar o caixonete na medida de 2 metros e 11 centímetros. Para fazer essa marcação, sempre utilizar o esquadro. Depois de ter cortado os pés do caixonete, é importante eu pegar a própria sobra dos cortes que eu fiz, para fazer a marcação da parte de cima. Peguei esse pedacinho da minha duela como uma referência, aí eu já risquei aqui, tá? Nessa lateral. Posso riscar de fora a fora, posso confiar porque essa minha lateral aqui já está em esquadro, tá? Essa parte aqui já está em esquadro. E eu coloco essa peça aqui, que é o pedacinho da lateral da minha duela. E eu risquei lá, ó, tá vendo? Tá vendo aqui? Porque esse risco aqui é exatamente, esse aqui é que vai me dar referência para o outro lado, o tamanho que eu vou colocar, dando uma folga no caixonete para que a porta entre com tranquilidade e fique perfeito. Eu vou tirar aqui, tá? E eu vou medir desse meu risco aqui para o outro lado, o tamanho que eu coloco nos meus caixonetes, tá? Para a porta entrar e ter uma folga. Quanto de folga eu estou deixando? 6 milímetros. Eu preciso colocar 70 centímetros, ponto 6 milímetros, nessa parte aqui, ó. Foca aqui, filho. Nessa parte aqui, que é o rebaixo do caixonete. Aqui, ó. Também nessa parte aqui, que é o rebaixo do caixonete, ok? Essa parte aqui é a hora que muitas pessoas se enrolam. Só que aqui tu vai ficar esperto. Então eu já marquei aqui, certo? Marquei em cima, porque eu vou ter que cortar aqui em cima também, por isso que eu marquei em cima. Essa parte aqui de baixo, essa parte aqui, eu vou ter que retirar essa madeira aqui, para que essa parte aqui se encaixe aqui, ó. Tá? Vocês vão ver aí ao longo do vídeo. Risquei embaixo, que é a minha referência dos 70.6 milímetros da porta. Faço isso aqui agora, ó. Para facilitar, pessoal, olha só. Eu preciso colocar aqui 70 centímetros, ponto 6 milímetros. Eu venho aqui, ó. Eu vou colocar aqui no número 10 da minha trena. Olha aqui esse aqui, ó. Vem com a câmera bem, vê se dá para pegar esse aqui, ó. Ó. Vou marcar aqui no 10, correto? Para eu ter mais precisão. Eu vou eliminar a medida por aqui, tá? Por essa parte aqui. Eu vou pegar o 10, ok? Beleza? Estou lá no 10. Se eu quero 70.6, eu vou lá no 80.6, tá? Por quê? Vamos lá aqui, ó. 80.6. Aqui, Zéquiel, vem de pertinho aqui, ó. Sei que para vocês aí está ao contrário, né? Porque eu estou vendo certo aqui. Mas dá para perceber aí que, ó, 80.6 milímetros. Fiz um risquinho aqui. Beleza? Que é exatamente o 70.6. Boto o meu esquadro aqui, só para poder me garantir que eu estou em esquadro e dou o risco aqui, ó. Beleza, galera? Então é o seguinte. Você usa o auxílio de uma serra para poder dar os cortes laterais, tá? E não pode faltar um formão para te ajudar a fazer o acabamento final, tá? Agora aqui, a gente vai fazer a montagem do caixonete efetivamente. Vamos começar a pregá-lo. Vamos lá. Você bota um calcinho lá também, ó. Porque aqui eu vou imprensar aqui, ó. Para ela ficar bem fechadinha. E o calço lá de trás. Para o caixonete não andar quando você dá o prego. Estou usando o prego 16x24. É um prego que ele não é muito agressivo. E se encaixa muito bem. Você pode usar também o 17x27. Não teria problema nenhum, não, tá? Mas eu forço menos a madeira com esse prego aqui, tá bom? E quando a madeira é mais dura. Ou quando você tem um prego de vitola maior. Te obriga a fazer um furo. Para não rachar a madeira. Vamos lá. Certinho. Estou imprensando para lá. E meu calço está segurando que o caixonete não vai andar. Então, ó. Olha aqui, ó. Olha o encaixe aqui, tá vendo? Olha o caixonete fechadinho. E você não vê uma brecha, tá? Lá também, ó. Não sei se lá está com pouca luz. Espera aí, ó. Fechadinho. Show de bola. Vou medir para vocês aqui agora. Tá? E vocês vão entender aqui o esquema da bitola. Com a porta, tá bom? Olha só que trabalho bonito. Está vendo aqui, pessoal? Dá um trabalhozinho para fazer, mas fica um trabalho direito. Fica perfeito. Então, já coloquei a porta aqui no caixonete, tá? E coloquei esses pregos. Então, numa distância de 50, 40, tá? Isso aí você pode colocar quantos pregos você achar que deve colocar. Para garantir aí a bitola exata na sua lateral aqui, ó. Está vendo aqui? Do seu caixonete de fora a fora. E também aqui do outro lado. Está vendo? Eu ainda não prendi ele. Então, aqui está um pouquinho mais apertado. Ele já está um pouco mais largo. Mas a gente já vai ajustar isso daí. E também aqui, nessa parte aqui de cima. Tá? Do caixonete. Eu vou utilizar esse gabarito, aonde eu faço desse gabarito, como se fosse um sargento. Eu coloco aqui, ó. Aonde eu quero apertar. E quando eu colocar aqui, ele vai apertar até chegar no espaçador aqui, que é o prego. Beleza? Aí eu coloco aqui, ó. O caixonete totalmente preso. Eu não coloquei as madeiras aqui, que normalmente você vê quando vem de loja, com aquela madeira nas laterais aqui, né? Na diagonal. Claro, até concordo que tem aquela madeira quando o caixonete, ele vem montado. E aí precisa realmente daquelas madeiras na diagonal, tanto na parte da frente, quanto na parte de trás. Nesse caso aqui, não tem necessidade. Por quê? Porque o nosso esquadro já é aqui a porta, tá? Então, gente, não solta por nada. Galera, se inscreve no nosso canal, se você não for inscrito. Dá o teu like. Ative o sininho para você receber as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Não vai perder.